Música Grande Barreta, né? Pô, meu filho, pequenininho. Bom lhe ver, viu? Pequenininho. Não, é grande Barreta. Boa tarde a todos. Barreta, sempre, quem tiver dúvida, manda pro zap do Barreta, que a gente vai respondendo. Hoje, inclusive, tem números aí que você já pode passar a sua pergunta e a gente já vai respondendo logo, logo, antes mesmo de vir pra cá. E a pergunta de hoje? Então, qual é a pergunta de hoje? Qual é a pergunta de hoje aí? Vai colocar aqui no telão. São várias, mas bota aí. Olha aí, Barreta, olha. Olha. Eu e minha mulher pretendemos fazer um testamento único beneficiando uma filha que eu tenho fora do casamento. Este documento poderá ser anulado por qualquer dos meus outros filhos. Olha, não pode não, porque isso, ela é filha, não importa se é dentro ou fora do casamento, ela é filha, portanto, se quiser antecipar alguma coisa sem interferir no direito futuro dos outros, pode. Porque a lei permite, Barreta, existe uma disponibilidade na lei. O pai pode dar a ela, já vivo? Contanto que não comprometa para que eles depois não venham reclamar. Então, nesse caso, pode. É só respeitar os 50% da disponibilidade. E por que os filhos vão trabalhar para ter o que tem? Pois é, Barreta, os filhos já ficam brigando com um problema de... De herança? Parece que o filho está esperando que o pai mora para ficar com o herança, porque não vai trabalhar. Não se discute. Para ter as coisas. Barreta, é bom dizer, não se discute bens de pais vivos. Mas tem uns que quer matar o velho antes disso. Ah, sim, sim. Está cheio por aí desse tipo. Às vezes matar até o irmão. Tá. Vamos lá, outra pergunta. Fui a um estabelecimento e não havia atendimento preferencial. Deve ser uma pessoa... O que fazer? Olha, eu quero dizer aqui, Barreta, a lei não estabelece que tem que ter atendimento separado preferencial. Qualquer caixa, dependendo da... Se a mulher for gestante, como você falou. Uma senhora de idade. Uma pessoa doente. Pode se dirigir a qualquer caixa. Se tiver o preferencial e estiver cheio, você pode ir no mais vazio. Não precisa você respeitar que a lei não diz isso. O atendimento preferencial do caixa foi na administração, no planejamento, entender o melhor que é assim. Mas hoje, a pessoa, às vezes, vai para lá e fica na fila dos idosos. Não é para ter fila. O idoso pode sair daquela fila em qualquer caixa. Ou a mulher grávida, ou qualquer... Eu acho que cabe o estabelecimento comercial orientar as pessoas. Mas não orientam, Barreta. Não orientam. Não orientam, não. Cabe, inclusive, uma reclamação quando tiver essa fila. E quando não tiver o atendimento preferencial, repito, qualquer caixa é preferencial para a pessoa que é preferencial. E quando respeitar uma indenização. Também. Quando bota no bolso do treinito, todo mundo reclama. Todo mundo reclama. Tem mais duas aqui. Tem mais duas aqui. Vai outra aí. Mas essa não está no telão, não. Essa não está no telão. Ah, está tudo no telão. Aqui é uma eficiência fora de certo. Olha só. Vamos lá. A vida... É essa que eu te falei, Barreto. A vida toda, a vida toda, paguei um seguro de vida que era descontado em conta. Parece que a empresa fechou ou declarou falência. Neste caso, há quem recorrer para receber o dinheiro de volta. Coitado. Olha, veja. É muito bom quando você for fazer um seguro, se o plano prevê em caso de falência como fica. Mas se isso não acontecer, a empresa estando em processo de falência, a pessoa deve se habilitar para receber. Agora, vá logo. Porque se não, às vezes acontece da massa falida, ou seja, da condição da empresa falida, não tem condição de pagar se você demorar a se habilitar para receber. Viu? Está aí. Então, você se orienta. É porque as letrinhas estão pequenininhas, né, doutora? É, mas olha, é melhor pegar esta letrinha pequenininha, levar para casa e ler junto com outra pessoa e depois voltar. Uma anuletazinha, né? É, e depois com a lupa. Uma lupa. E depois, porque isso também contraria o Código de Defesa do Consumidor, viu? Essa letra miudinha. Já fala de safadeza. Já faz isso de safadeza. Mas, doutora Emília, fale tecnicamente, a senhora é uma advogada. E advogada tem que falar técnico para o povo. Exato. Você não é advogada, então você tem que entender. Essa letrinha safadinha, essa coisinha erradinha. Essa letra miúda. Agora, quando eu vejo o cara falando, ah, porque o glúter. Muita gente não sabe que festa é glúter. Aí, às vezes, Baretta, às vezes, quem fala assim, é porque não sabe direito, aí quer enrolar, fala um bonito. Eu não, eu sou no popular. Tem que ser no popular. Tem mais outra? Tem mais outra. Hoje a senhora veio para esgotar mesmo, vamos lá. Não, é porque, né? É o povo, né? Vamos lá, bota aí. E tem um número, hein? Só tem três? Ah, a outra está aqui, Baretta, que chegou aqui, ó, repara. Estou em processo de separação. Só que o meu ex quer dar entrada achando que não tem o direito a nada. Eu devo entregar a documentação das crianças ou não? Ou eu mesma dou entrada? Veja, é muito importante, porque fica uma história de eu vou dar entrada, vou tirar seus direitos, não tem nada disso. Se ele der entrada, a mulher vai ter a oportunidade de mostrar a versão dela em contestação. Ela vai ser intimada. Com relação aos documentos do filho, acho interessante, porque é filho dos dois, né? Mas a pessoa não perde nada. Direito é direito. Está aí. Viu? Seu direito está aqui com a doutora Emília Corrêa, Defesa Popular. Os números estão aí no visor? Os números, Baretta. Quem quiser ligar agora... Ligue agora para ela, ó. É, tem números aí que as pessoas vão responder direto, tá bom? E no zap zap também do Baretta, viu? É o zap zap do Baretta, é esse, viu? Só que ampliou os números, é? Doutora Emília, um abraço. Sempre bom lhe ver, viu? Um abraço. Tchau, tchau.